E a Polícia Civil de Urupês está à procura de uma quadrilha que explodiu duas agências bancárias no centro da cidade. Os criminosos que estavam em quatro veículos fugiram logo depois do crime. As duas agências ficam bem próximas uma da outra, no centro de Urupês. O estrago nos dois locais foi grande. Destroços, estilhaços, ficaram espalhados. Praticamente não sobrou nada das agências. Em uma delas, os criminosos deixaram uma banana de dinamite caída no chão. A equipe do GAT, especializada neste tipo de ocorrência, precisou ser chamada. Os profissionais recolheram o material e vistoriaram os dois imóveis atingidos. Os bancos não informaram qual teria sido o prejuízo por conta das explosões. E ainda não é possível saber quanto em dinheiro foi levado.